Estamos de volta e você que está aí do outro lado já ligou para 3307-3950? Olha só esse super kit que a Jeanne preparou de ano novo para a gente que está aqui no nosso programa da comunidade presentear você que está aí do outro lado acompanhando essa edição do nosso Agora. Ligue 3307-3950, não diga alô, diga importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Pode falar em português, tá? Tem problema nenhum não, porque ninguém é obrigado a saber inglês. Então fale em português um novo conceito em maquiagem. Mas o slogan é New Concept in Makeup. New Concept in Makeup. Concept. Posso viajar? Já posso viajar. Pelo menos New Concept eu vou poder falar, né? Então você liga 33 Concept. 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 Presta atenção. 3307-3950. Agora, gente, olha só. Esse kit pode ser seu. Não diga alô, diga importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Tem dois endereços. Lembrando que você que está no interior também pode fazer sua encomenda e vender maquiagem aí no interior do estado. Agora a gente vai falar de compras. Falando aí do pessoal que está levando as maquiagens para o interior do estado, a gente vai falar de economia. 2018 é um ano que tem que ser econômico. E você que está aí do outro lado e ir para o supermercado dá um trabalho danado, não dá não? Eu mesma já tentei ficar pescando oferta de um supermercado para o outro e você perde um tempão fazendo isso. Mais difícil que isso é encontrar preços acessíveis. Mais difícil que ficar pescando é você achar preços verdadeiramente pequenos, né? Preços verdadeiramente úteis aí para a gente poder fazer aquela economia. Pensando nisso, você faz oferecer uma ferramenta que permite ao consumidor pesquisar o produto e identificar o estabelecimento antes de sair de casa. Olha só que maravilha! Vamos ver na reportagem. Calcular as compras virou rotina para a dona Silene. E para ficar melhor ainda para o bolso, ela revela o segredo que não está na continha do celular. Lá perto da minha casa tem um mercadinho que eu vou lá, pesquiso os preços. Estava mais caro. Aí eu corri para outro. Estava mais caro. Aí eu vim para esse, está mais em conta, né? E daqui já vai para outro? E daqui eu já vou para outro. E assim vai? Assim vai, porque a gente tem que procurar hoje em dia o que está mais barato, mais em conta. E essa busca pelo preço justo faz a dona Silene economizar 100 reais todo mês. Só que nem todo mundo consegue fazer isso. Realmente eu acompanho pela TV, né? As promoções e vou em busca daquele lugar que está mais barato, né? E já sei de casa assim com a lista feita, né? Chegar aqui vai direto já. Olhando o preço, o que é mais barato? O que é mais barato aí vai pegando o que é mais barato. Quem faz as compras todo mês sabe o quanto é difícil encontrar produtos em promoção, principalmente os alimentícios. E olha, essa maratona pela economia deve ficar mais fácil. Basta um acesso pela internet. É só digitar o busca preço, uma ferramenta disponível no site da Cefaz e começar a pesquisa. De acordo com a palavra, as informações aparecem detalhadas. Desde os preços mais recentes, como os mais baratos, até os mais caros. Além de identificar o estabelecimento e a localização. Só aparecem na lista aqueles que emitem cupom fiscal. Para se ter uma ideia, na busca por medicamentos. O mesmo foi encontrado por vários preços, desde R$ 5,00 a R$ 29,00. Ela possibilita que o cidadão amazonense faça uma busca em cima de uma base de informações que contém aproximadamente 5 milhões de notas fiscais de consumidor eletrônicas e aproximadamente também 20 milhões de itens de produto. A ferramenta está disponível desde setembro e já tem mais de 800 mil acessos. Os itens mais procurados são gasolina, arroz, sabonete e cerveja. O serviço também é disponível para o interior do estado. Na versão atual da ferramenta, a gente disponibilizou um filtro por município. Fica na lateral esquerda ali da tela da ferramenta. Você pode fazer a seleção da sua busca ou pelo município de Manaus ou por qualquer outro município do interior do estado. Ele foi possibilitado pela seção da base de georreferenciamento da Prefeitura de Manaus para a Secretaria de Fazenda. Então, por esse motivo, nós só temos como mostrar no mapa as lojas do município de Manaus. Muita gente não sabe da novidade. Prova disso foi a dona Kelly que encontramos no supermercado. A gente tem que fazer uma pesquisa porque existem muitas diferenças de um supermercado para outro. Então, a gente vem antes, pesquisa para ter um gasto a menos. Quem não quiser gastar o tempo e dinheiro, com um único clique, consegue identificar onde estão os produtos mais baratos. Agora a gente vê cerveja na lista, né? Isso é bem baixinho, não é não? Ele tem tantos acessos que entrou para a estatística, não é não? Olha, cadê que leite está na lista? O frango não está na lista, né? Coloca a foto do Anderson aí para mim. Coloca a foto dele aí para mim. Deixa eu ver. Olha aí. Oh, meu Deus do céu. Eu vou falar dele não, porque o filho dele está na foto. Não posso falar dele agora não, porque o filho dele está na foto. Olha que coisa mais fofa esse menino. O filho, tá? O filho. Estou falando do filho. Um feliz ano novo para essa família linda. Já saiu? Pois é, baixinho, né? Fica acessando lá o Busca Preço para procurar a prensa de cerveja. Ele, Daniel aqui. Ei, mentira, papo. Vou meter ninguém na encrenca, não. Olha, vamos voltar aqui para o assunto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dezembro do ano passado foi um mês de muita expectativa. O ano de 2017 todo a gente estava tentando dar aquela impulsionada, sair da crise, tentar melhorar a nossa economia, para, enfim, em dezembro, começar aquelas contratações temporárias de muita gente que está desempregada e que pretende, que tem a expectativa de permanecer em 2018. Coisa que não aconteceu em dezembro de 2016. 2016 foi um mês muito difícil. Todos os comerciantes estavam com a expectativa de ter um aquecimento no mercado por causa das festas de fim de ano. E o que a gente sentiu em dezembro de 2016 foi uma recessão. Ou seja, ninguém queria comprar, ninguém queria usar o dinheiro que estava guardado, porque estava todo mundo preocupado com a crise econômica que nós estávamos vivendo. 2017 deu uma melhorada e 2018 vai ser o ano, se Deus quiser, que a economia vai melhorar ainda mais. Só que isso não significa que a gente vai gastar mais ainda. O que a gente tem que fazer? Buscar alternativas para economizar. E eu acho bem interessante, eu penso bem que é muito interessante esse aplicativo da Cefaz. Inclusive ele foi lançado aqui no programa, nós conversamos com o responsável da tecnologia da informação, do departamento, do departamento de tecnologia da informação lá da Cefaz, aqui quando o aplicativo foi lançado. E é extremamente interessante, porque olha, também não vale a pena você ficar, pegar seu carro, quem tem carro, obviamente, fazer a pesquisa de supermercado, supermercado vai gastar combustível e a economia que você tinha que fazer no produto você perde quando você tem que reabastecer o veículo, porque teve que gastar a gasolina para ir de supermercado, supermercado para fazer economia. Então, por que é tão importante ter esse aplicativo na mão ali, no celular? Pesquisa, vê o que você quer, já sabe onde é que tem promoção, sabe onde é que tem mais ou menos os preços mais justos, porque a gente já percebeu também que às vezes tem um produto promocional, mas quando a gente vai ver, os valores lá estão muito maiores do que em outros supermercados, que está sem produto promocional. Então é importante a gente ter esse controle e fazer essa economia. Onde puder reduzir, é melhor que se reduza, não é não? 11 horas e 50 minutos. Olha só, gente, vamos lá aqui voltar a falar do Na Minha Casa agora, que a pessoa estava chamando o Emerson, o Emerson está lá na variedade Salmo 91 para poder trazer a promoção da variedade Salmo 91, que começou a preocupação com as compras de material escolar. Só que o Na Minha Casa agora, o que acontece amanhã, vai ser lá na zona leste da cidade, no bairro Mutirão. Alô, Mutirão! Amanhã, Emerson Santos vai invadir o bairro, vai entrar na sua casa, vai invadir a geladeira, invadir o seu fogão, vai cheirar a sua comida, porque toda vez que a Emerson faz isso, Emerson é dos meus, eu ando de comer cheiro também, é um problema. Minha mãe diz assim, minha filha, quando morrer, a terra não vai comer teu nariz, de tanto que tu está cheirando a comida. É cheiro mesmo porque a gente, o aroma da comida é que abre apetite, né? Então, Emerson é da minha escola, né? E ele vai estar lá no Mutirão, na zona leste, amanhã. Mas hoje, ele está lá no Variedade Salmo 91, né, Emerson? Traz para a gente a promoção. Isso mesmo, amanhã eu estarei no bairro do Mutirão, na zona leste de Manaus, com um quadro na minha casa agora. Agora, Márcia, é o seguinte, eu amo cheirar comida, porque, né, você sente o feeling, sente o aroma da comida, que coisa deliciosíssima, e é claro, provar, abrir uma geladeira e ver o fogão também. Agora, é o seguinte, o ano começou e já começa com compras, né? Você já começa o ano, já pensando nas suas contas, já pensando no que você vai comprar logo no início do ano, e logo de cara, você tem o Volta às Aulas, né? Os seus filhos que estudam, precisam de material escolar, e você procura o melhor lugar, pesquisa o menor preço, e eu quero te dar uma dica muito bacana. A dica é da loja Variedade Salmo 91, que tem o menor preço no material escolar. Aqui você encontra de tudo que você precisa em um só lugar. Há uma certa porcentagem de crescimento para o material escolar desse ano, de mais de 8% de crescimento em vendas nesse período de material escolar. Estou aqui, tem uma amiga aqui que já está vendo a sua lista de material escolar, já está preparando, né? Sim. Qual o seu nome? Perla. Perla, são quantos filhos você tem? Uma no momento. Uma no momento, é isso aí. E já está preparando, já está fazendo as compras já do Volta às Aulas, material escolar, não é isso? Isso. Aqui é o menor preço, viu? Com certeza. É isso aí, o menor preço, a facilidade você encontra aqui. Estou aqui com o meu amigo Rui, nosso cinegrafista. Olha aí, todos os produtos aí do material escolar, do Volta às Aulas, você encontra aqui, meu amigo Lunieri, das lojas Variedade Salmo 91. Meu amigo, vamos falar de promoções neste dia 2 de janeiro. É isso aí, eu quero convidar desde já você, papai e mamãe, traga a sua lista aqui para Salmo 91 e você vai encontrar essa promoção, meu senhor. Papel ofício, pacote com 500 folhas, R$ 14,99 o pacote. Só aqui na loja Salmo 91, que aliás tem 8 lojas, né, meu senhor? Ó, caderno de 10 matérias, capa dura, tem de 10, 12, 15, 20 matérias, a partir de R$ 7,99, só nas lojas Salmo 91. E tem mais, hein, meu senhor? Temos aqui a linha completa de material escolar, Turma do Salminho, toda a linha, caderno, lancheira, papelaria, mochilas, da Turma do Salminho e caderno, brochurão, R$ 3,99. Bacana, aceita cartões de crédito. Isso mesmo, facilitamos para você e aceitamos os cartões Visa e Mastercard, comprando acima de R$ 100,00, em até 3 vezes sem juros. E as lojas, onde ficamos? Onde ficam as lojas? Ó, visite agora mesmo. Cidade de Deus, Multirão, São José, Cidade Nova, Manoa, Torquato Tapajós e Parque 10. Pronto, meu amigo, um grande abraço, sucesso. O sorteio vai acontecer hoje à tarde aqui na loja. É isso mesmo, olha, o sorteio você pode também acompanhar pela internet, viu, Emerson? É a rádio web salmo91.com.br e o sorteio da promoção Cozinha Premiada. É isso aí, que bacana. Deixa eu ver se tem mais pessoas aqui aproveitando e comprando nesse dia, terça-feira, hoje, dia 2 de janeiro de 2018. Mais material escolar que os produtos aí para você comprar, vir aproveitar. Gente, traz a sua lista. Aqui você vai encontrar de tudo para o Volta às Aulas em um só lugar na loja Variedade Salmo 91. Agora a história é a seguinte. Você que está nos assistindo, você que segue, que curte aí a página do programa Agora e também o Instagram, o programa Agora, TV em Tempo e Variedade Salmo 91 vão dar para você, olha só, um vale compras no valor de R$ 500. É isso mesmo? É isso mesmo? Tem focos aí, gente? R$ 500. R$ 500 em vale compras para você comprar o material escolar para o seu filho e para a sua filha que você vai encontrar aqui na loja Variedade Salmo 91. Como é que faz? Você vai na página do programa Agora, você marca três pessoas, você comenta, você compartilha, a mesma coisa no nosso Instagram também, você participa através dessas promoções para você ganhar e concorrer R$ 500 em vale compras. Eu falei R$ 500 em vale compras, promoção, loja Variedade Salmo 91, TV em Tempo e programa Agora. Bacana, né? Então está liberado, pode participar, quem sabe não é você que vai ganhar. Agora é o seguinte, Márcia, eu volto amanhã diretamente do bairro do Mutirão, ao vivo, com um quadro na minha casa agora, com muitos prêmios da loja Variedade Salmo 91. E é claro, eu estarei saboreando, provando, invadindo as casas e mostrando tudo isso para vocês amanhã no programa Agora. Porque é com você, diva da TV, Márcia Lasmar. Está ótimo, adoro isso. E eu adoro também quando ele entra na casa das pessoas, invade as casas das pessoas lá e acompanha o que tem no fogão, o que tem na geladeira, vê o que tem no fogão, vê o que tem na geladeira, que a gente adora baba comida, usa a mesma colher para comer a farofa da pessoa. Faz isso não, tá bom? Só troca a colher, dá-me, Emerson. Vou te falar, viu? Está ótimo. Amanhã no Mutirão, hein? Fiquem ligados vocês que estão aí do outro lado, porque o Emerson chega, faz essa visita à sua casa e ainda leva os produtos, os prêmios da Variedade Salmo 91. Então fica ligado, você que está no Mutirão, na Zona Leste da cidade. 11h56, a gente vai para o Rápido Intervalo, e ainda nessa edição, a gente vai trazer para você a apresentação do índio, o último dos acusados, os responsáveis pela morte do sargento Portilho, que foi covardemente assassinado em 2017, quando ele entrou numa comunidade para ver o preço de um terreno. É destaque de polícia que a gente traz daqui a pouquinho. Não sai daí, não. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto